Esses últimos meses de 2023 foram meio tensos para os Blinks graças a toda essa novela feita pela YG para divulgar publicamente se as meninas do Blackpink iam ou não renovar o contrato com eles, porém nos acréscimos do segundo tempo a gente finalmente teve a informação oficial e felizmente soubemos que todas as 4 renovaram e o Blackpink segue firme e forte, porém essa renovação delas foi apenas referente as atividades do grupo, mas se tratando das carreiras individuais de cada uma ainda está em aberto como elas irão seguir daqui pra frente, só que nesses últimos dias ficamos sabendo que uma das integrantes já deu seu primeiro passo nesse novo caminho e devo dizer foi um movimento bastante ousado e impressionante, a Jane divulgou em suas redes sociais que ela criou a própria empresa, isso mesmo, ela não assinou com alguma outra grande agência, ela criou a própria, a empresa em questão se chama Ode Atelier, abreviado como OA ou OA e ela compartilhou essa notícia em suas redes sociais dizendo, olá aqui é a Jane, esse foi um ano preenchido com muitas conquistas e eu sou muito grata por todo o amor que recebi e eu também estou empolgada quanto ao que está por vir, conforme eu inicio minha jornada solo em 2024 com uma empresa que eu estabeleci chamada OA, por favor mostrem muito amor pelo meu novo começo com a OA e claro para o Blackpink, obrigado. Pois é, a querida realmente concluiu que a melhor forma de ter uma empresa boa cuidando da carreira dela é criando ela mesma essa empresa e devo dizer é admirável esse movimento bastante ambicioso da parte dela, porque honestamente tenho certeza que existem dezenas de agências e empresas gigantescas que fariam de tudo para tê-la como artista deles, porém ela possivelmente deve ter recusado muitas ofertas bem generosas para poder investir em algo que é dela, o que é incrível. Outro detalhe interessante é que o pessoal conseguiu tirar algumas informações do site oficial da empresa que agora aparentemente não está mais disponível, pelo menos no momento, e uma informação interessante que conseguiram de lá foi essa descrição sobre a empresa. OA, abreviação de Ode Atelier, é um espaço que mira em criar novas coisas que atraiam atenção de um jeito diferente do que é comum ou esperado. Essa marca foi fundada pela artista Jenny em novembro de 2023. E bem, além disso nos dar um pouco mais de detalhes sobre a proposta dessa empresa, ainda temos a revelação de que essa empresa foi fundada em novembro. Ou seja, a Oide esteve enrolando a gente durante tanto tempo, porém, pelo jeito, as meninas já tinham tomado uma decisão bem antes. Eles apenas estavam adiando o pronunciamento a truco de nada, pelo jeito. E com isso fica cada vez mais convincente parte daqueles rumores que ouvimos muitos meses atrás. Pois alguns deles apontavam que as meninas iriam renovar apenas para as atividades do grupo e que algumas delas teriam interesse em criar suas próprias empresas. E agora estamos vendo parte disso se concretizar, né? Bem, ainda sabemos pouco sobre o que exatamente será a Ode Atelier e em que áreas ou com que artistas a empresa deve trabalhar no futuro. Mas provavelmente em breve teremos mais atualizações sobre isso. Mas com certeza essa foi uma novidade e tanto. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que acharam dessa nova empresa da Jenny? Deixa o opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui pra me deixar uma felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer comprar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.